Fala galera, chegamos ao sétimo episódio dessa temporada do Conso da Raya e cara, que final, que final incrível, que final incrível. Antes de começar a crítica assim ó, tá conhecendo agora o canal da Take? Seja muito bem-vindo, que tem muitas críticas, muitas notícias da cultura pop e muito conteúdo original. Então assim ó, curte o vídeo, assina o canal pra não perder nada. Então galera, cara, que final, que final, que final, que final, que final, eu cheguei a me ajeitar assim ó, de novo na cadeira, pra aquele momento ali acontecer, né? O episódio inteiro preparou que acontecesse aquele momento e aquele grande final, porque assim, a série voltou a dar o foco principal pro trio, cara. Qual é o trio? Juni, o Fred e a Serena. Antes de tudo isso, antes de juntar esse trio, ele foi preparando tudo isso pra acontecer. Porque a primeira coisa, né? A partir do momento ali, onde a Juni pega e realmente faz o pedido de asilo, aquela primeira parte ela não tinha como ser diferente, tá? E a série conseguiu construir muito bem. Cara, a adaptação dela vai ser extremamente complicada. Aquela parte que tem no supermercado, onde ela ali identifica nas primeiras duas mulheres andando juntas, já faz a ligação direta. E a série trabalha, né? Durante todo esse episódio, ele vai trabalhando com a linguagem de trazer flashbacks, cenas de temporadas anteriores ali, pra ir construindo junto com a gente tudo que tá acontecendo, inclusive pra preparação da cena final lá. Mas voltando, e ali no supermercado, quando ela tem aquela primeira visão das duas mulheres, e logo depois lá, ela tirando os salgadinhos, né? Ela já vê as duas mulheres passando com a cabeça coberta e tudo mais, vestido de vermelho. E ela corre ali pra identificar, depois ela já vê, né? Não são nas asas, ela também na água. E é assim, tudo muito complicado, porque o trauma que ela carrega é gigantesco. E algo que eu gostei também, logo do começo do episódio, quando ela tá no hotel, e ela não consegue, né? Ir jantar com o Luke, e ela tá naquele momento totalmente recluso, e ela acaba dormindo, no momento que ela acorda, o Luke automaticamente diz pra ela o contrário do que era o pensamento dela, do que ela chegou já pedindo desculpas pro Luke em relação a toda a culpa que tinha quando ela chega lá no barco, quando eles acabaram chegando no porto ali no Canadá. Ele também tem essa culpa, ele também carrega isso. Então ele deixa muito claro, cara, e eu adorei que a série colocou isso logo no início já, essa volta de construção de relacionamento entre os dois. que a culpa não é só dela, a culpa é dele. A culpa é dos dois. Ou seja, a culpa de tudo que aconteceu é de ambos em relação a Hannah, em relação a não ter conseguido fugir ou não ter conseguido tirar ela de lá. Cara, a culpa tá presente, entendeu? A culpa é uma consequência de tudo que tá acontecendo ali na vida deles, por todos esses sete anos que estão acontecendo. Tudo isso na vida deles, na vida de milhares de pessoas que tiveram essas vidas completamente arrancadas dela. por causa de todos os preceitos de Guilherme e tudo mais, né? Então eu adorei que a série colocou isso logo no começo já, esse primeiro contato que eles tiveram realmente de uma conversa, onde a June já estava um pouco mais assentada, logo depois de novo ter fugido, ter ficado daquela reclusão, que não ter conseguido ali jantar com o Luke. Então assim, cara, esse primeiro momento já foi muito bom. E com a Nicole, cara, é uma construção assim, ó, muito linda que a gente vai ver, né? Essa aproximação novamente das duas, e ela realmente podendo ser a mãe. E ela podendo ser mãe realmente é algo necessário pra essa aproximagem. Ela precisa ter isso, ela precisa ter algum momento ali que traga paz pra vida dela também. E a Nicole junto com o Luke, obviamente, vai representar isso. Mas aí a gente tem outra parte em relação à Serena e em relação ao Fred, e a série preparando nesse episódio toda aquela construção da cena final, que é magnífica. Porque, cara, aquele primeiro momento que tem na conversa, né? Onde a Serena e o Fred tentam ter o mínimo de um diálogo ali, e a gente já entende, né? Que tava um querendo pegar o outro em relação aos depoimentos e tudo mais, e eles não têm alternativa senão se unir. Só que eles não têm como se unir. A Serena odeia o Fred, e o Fred não tem como ter nenhum tipo mais de importância ou algum tipo de interferência pra conseguir o que ele quer. Tá completamente acabado aquela relação ali. Não existe, entendeu? Mesmo com o filho. Não tem como ter nada ali. E a Serena deixou isso tudo muito claro. Isso vai ter uma importância gigantesca pra parte final também. Porque a partir do momento lá, onde a Júlia, naquela conversa, né? Pergunta sobre a Serena. Cara, eles estão com muito medo, né? Eles estão com muito medo, porque tudo que a Júlia for falar, a Serena e o Fred, obviamente, eles vão ser condenados ao extremo. E é basicamente essa a expectativa já pro próximo episódio. Pro próximo episódio é o testemunho da Júlia, que também vai ser um divisor de águas em relação a toda essa parte política dos acontecimentos sobre Gilead. E já teve até algumas teorias, tá, gente? Em relação, assim, a sites americanos falando que talvez o Canadá pegue e faça a extradição dos Waterfall de novo pra Gilead em relação a um... algo que aconteça lá por causa dessa política, tá? Então, assim, vamos esperar muito bem o que vai acontecer no próximo episódio. Voltando agora aqui pro nosso home, cara, esse medo deles e com aquela percepção que a Júlia tem, cara, a Serena tá ali e ela tá guardando e vem as lembranças dela, todos os flashbacks, e principalmente de um momento-chave. Aquele momento onde a Serena, a Ansa para os anteriores, chegou, arremessou a Júlia dentro do quarto dela, a Júlia cai no chão e ela vai... Cara, aquela cena, assim, é muito forte, e assim, ó, é uma das cenas que marcaram muito o conto da Aya lá no começo, quando ela vai e grita no rosto da Júlia Do you understand me? E, cara, marcou muito, assim. E, cara, a gente chega naquela parte final da cena, né, porque a Júlia, ela não tem como se livrar de quadro. Ela precisa, ela precisa, ela precisa, ela precisa. Além de toda a culpa que ela carrega, além da adaptação que ela carrega, ela precisa ter um momento aquele como violência. Ela precisa ter. E isso é o começo. Aquele primeiro encontro que ela precisa ter com a Serena é o começo de tudo, cara. E, de novo, né, toda a dor que eles fizeram ela passar, ela vai fazer de volta. É isso, é um juramento. E essa oportunidade, ela vai, ela utiliza novamente o Mark, ela chega lá, cara, e aquela cena final, assim, ó, é uma coisa espetacular. As duas ali, atrizes, cara, dão um show incrível de interpretação. E a gente vê de novo, finalmente, nessa temporada, né, essa união das duas ali, nesse conflito com essa inversão completa, né, de poder dentro de uma cena, dentro de uma situação com os personagens, dentro dessa situação. cara, é magnífico ver essa troca, ver esse poder colocado pra June, ver a Serena tentando utilizar as palavras, né, pra conseguir o perdão, e a June revertendo toda aquela situação, utilizando tudo que ela precisa colocar pra fora, tudo aquilo que ela precisa fazer, assim, a Serena começar a sofrer por tudo que ela sofreu. Cara, cena magnífica. E daí, Elisabeto Moss arrebenta no final, né, como sempre. Elisabeto Moss chega naquele final, ela estoura naquele close lá, e ela repete, né, duas vezes o Do You Understand? Ela repete. Que é diretamente ligado com aquela cena, e a série foi e colocou pra gente, né, aquela cena, novamente, lá com flashback, pra ficar muito marcado, novamente, às vezes a nossa lembrança tá marcado ali o que que era de importância pro June, pra gente entender muito por que que ela faz o clama final. E a série deixa muito claro isso. Então, assim, cara, essa cena final é incrível, e tudo que acontece depois, tá a primeira consequência da volta da June, no quarto, com o Luke, tem muito a ver com aquilo ali. A maneira como ela trata em relação ao ato que acontece, cara, é muito daquilo ali. Obviamente que o Luke estranha, obviamente que o Luke... Eu não sei se ele entende alguma coisa do que tá acontecendo ali naquele momento, do porquê que a June está agiando daquela maneira, mas é um momento também de libertação que a June tá tendo em relação ao ato, porque o ato, pra ela, como é falado, cara, na reunião, onde tava a Rita, a Moira, a Emily, tá completamente estragado, não existe mais esse sentido do amor. Então, como que a June também ia conseguir se libertar, ela acaba utilizando aquele momento com o Luke pra isso também. É tudo uma consequência daquele ato que ela vai e faz em relação à Serena, aquela vingança que ela começa a botar pra fora. e, cara, a preparação final ali em relação a ela chegar. Já começaram a colocar as coisas pro Mark em relação a como a Serena é e a série pega e coloca, né, deixa que lá em off, já coloca exatamente tudo aquilo que a June está descrevendo sobre a Serena, a série constrói pra gente imagens com a Serena indo lá no Fred. O Fred se aproximando da barriga e a Serena trazendo novamente de sorriso, porque é justamente aquilo, né, ela precisa sentir esse amor de algum jeito, ela precisa ter esse controle da situação de algum jeito. E ali, como a June fala, por apenas, nem que seja por um segundo, ela volta a ter aquele controle ali. E é justamente isso, porque ela vai fazer de tudo pra conseguir o que ela quer. E agora, ela tem realmente a June com o poder de evitar. E essa vingança, cara, vai ser magnífica, assim, ó. Tô muito ansioso, mas muito ansioso pro próximo episódio, que vai ser o grande testemunho. Então assim, galera, coloca nos comentários o que achou desse episódio. Vamos debater sobre o que achou dessa grande cena final ali que a gente teve nesse episódio. E assim, ó, assim que sair o trailer, ou hoje ou amanhã eu já vou fazer o nosso react do trailer assim como eu já tenho feito nos outros episódios, pra gente poder comentar, pra gente poder teorizar e pra gente, assim, ó, já começar a ter mais claro, né, o que vai se desenhar essa parte final aqui do conto da Aya também. E não esquece daquela ajuda que é muito importante. Curte o vídeo, assina o canal. 304, vivo o sonho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.